Oi galera, tudo bem? Espero que sim. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. O vídeo de hoje é uma sobremesa, é um creme caseiro no liquidificador. Olha só os materiais que eu preparei para vocês, os ingredientes. Creme de leite, vou colocar aqui o creme de leite. Aqui eu optei por zero lactose, esse daqui é o iogurte desnatado, o riqueijão light, o nesquife, morango para decorar e leite condensado. Eu tirei da internet, mas eu fiz muitas modificações, vamos passo a passo. Primeiro vou pegar o leite condensado e vou colocar aqui no liquidificador. Só a metade. Aliás, vou colocar tudo, não vai dar para nada. Três minutinhos só. Agora vai ser a caixinha de creme de leite. Zero lactose. Fiz pela internet, mas eu fiz muita modificação. Coloca tudo, ó. É a sobremesa para o final de semana. O iogurte, olha aqui da Nestléu. Iogurte natural. Esse é o desnatado. Agora vai ser o requeijão da Nestléu, eu optei por o lado. Três colheres cheio, uma colher de sopa. Um, dois, três. Três. E aqui vem agora o nesquife de morango em pó. Quatro colheres. Agora vamos passar no liquidificador. E aí, vamos lá. É um creme Morango Morango Está pronto o creme de morango Vamos colocar agora uma pequena taça Vou enfeitear agora com morango Vou chamar uma irmã minha para provar Ela é muito chata Se tiver gostoso ela vai provar Nezita Vem provar aqui a sobremesa De creme de morango Vê se presta Ficou bom você dá um gostei Vou enfeitear com pequenos pedacinhos de morango Pronto Prova aí A minha irmã vai provar Tome Vem para aqui Gostou? Está aprovado Está aprovado Está aprovado Pronto Parabéns Inscreva-se no meu canal E até o próximo vídeo Beijo E até o próximo vídeo Ida E aí